Conosco o vereador, experiente político e empresário, Miguel Martelo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde a você, Guto Tavares. Chegando aqui, eu me lembrei do Pedro Notaro, meu amigo, meu parceiro nos últimos anos. Eu queria aqui mandar um abraço para ele no céu, que com certeza ele está lá. Ele sempre foi um jornalista sério, competente, gosta da cidade. Gosta de ver um Guarulhos grande. Então, vindo para cá, entrando aqui, eu me lembrei dele, eu vinha me lembrando no caminho todo. E ele me convidou várias vezes para vir aqui e eu acabei não vindo. E vim agora que você está aqui. Aliás, você está aqui porque eu te dei uma dica, né? É verdade. Eu tenho certeza que o Pedro Notaro, onde ele estiver, ele estará feliz com a sua presença aqui. A gente conversava nos bastidores, fora da política. Ele sempre se referia ao senhor com muito respeito pela sua trajetória, seja como político, mas como empresário também. E ele tinha muito carinho e respeito pelo senhor. Eu sempre falo, Martelo, que as pessoas falam que ninguém é substituível. Eu acho que isso não é verdade. Cadê o outro Garrincha? Cadê o outro Pelé? Cadê o outro Pedro Notaro? Não vai ter. Mas o Pedro deixou um legado aqui para nós, que é o legado da independência. Você ser firme, mas respeitoso com todos. É o que a gente vem tentando fazer aqui. Aliás, produção, vocês têm na galeria de foto aí uma imagem, uma homenagem que o Martelo fez para o Pedro Notaro? Olha lá, imprensa 1997. 97. A Câmara Municipal de Guarulhos, em comemoração ao dia da imprensa e em nome dos profissionais do setor, homenageia Pedro Notaro pela sua efetiva participação no jornalismo da cidade. Guarulhos, 10 de setembro de 1997. Fausto Martelo, presidente. Mas você vê como vocês confundem. Quem deu essa placa para o meu pai foi o meu pai. Não, foi o seu pai que deu o Pedro. Quem deu essa placa para o Pedro foi o meu pai, em 97. Foi. Eu me elegi vereador em 88, até vou explicar de novo. É, aliás, eu ia te perguntar isso, a sua trajetória política. Eu estou cansado de, nessa campanha, agora em 2016, que eu fui candidato a prefeito, em 2020, que eu fui candidato a vereador, e estava afastado da política fazia 23 anos, e na rua o pessoal sempre fala, pô, olha, eu trabalhei para o senhor, para o teu pai, para deputado. Mas você foi deputado também. Não, então eu vou te explicar. Não, não é só para mim, para a audiência, porque assim, Guarulhos recebeu muita gente de fora. E muita gente de fora veio para Guarulhos, não conhece a história. Em 88, eu me elegi vereador, na campanha que o Pascoal Tomil se elegeu prefeito. Fui o mais votado. 7.411 votos. Em 92, já era presidente da Câmara, o Eloy foi dois anos, 89, 90, eu fui em 91, 92. Me reelegi com 12.500 votos. Aí me elegi deputado, em 94, com 95 mil votos, por Guarulhos. Você foi deputado com o Bolsonaro, inclusive, né? Ah, não, o Bolsonaro foi deputado junto comigo no mesmo partido, no PPB, que depois virou PP. Certo. Ok? E aí eu era deputado, eu incentivei meu pai a sair candidato a vereador em 96. Aí surgiu essa placa, porque ele fez amizade também com o Pedro Notaro. Aí ele, meu pai é Fausto Martelo, eu sou Fausto Miguel Martelo. Essa é a diferença. Eu nasci no dia de São Miguel, sou guarulhense, nasci aqui na Santa Casa de Misericórdia, aqui em Guarulhos. Tudo que nós temos está aqui. Então, a diferença é essa. Meu pai ficou quatro anos vereador, eu fui vereador por seis anos, deputado, quatro anos presidente da Câmara, deputado federal, me alfatei da política em 98 e voltei agora em 2020 e fui presidente da Câmara. Novamente, então eu sou três vezes presidente da Câmara. Essa é uma pergunta que todo jornalista tem vontade de fazer ao senhor. E, aliás, obrigado pela entrevista, porque é raro, nesses três anos eu acompanho o mandato do Miguel Martelo de perto. E eu vi que ele nunca, não é que ele não goste da imprensa, pelo contrário, nunca vi destratando ninguém da imprensa. Mas não é sempre que ele está com disposição para dar entrevista, não. Então, eu venho dar entrevista aqui no Radar Notícias e é uma pergunta que todo jornalista tem vontade de fazer. Por que o senhor, e o senhor é um empresário de sucesso na cidade, é uma pessoa, não só na cidade, é um dos maiores empresários do Brasil, mas por que o senhor ainda está na política? Por que o senhor quis voltar para a política? O que é que te move? Olha, o que me moveu em 2020, ser candidato a vereador, aliás, quem me deu essa sugestão, e eu não a catei em 2016, foi o Arnone e o preso notário. Que disse, olha, vem para o vereador, fique presidente da Câmara e venha para a prefeita depois. E eu não acreditei que aquilo seria o correto, eu tinha um pensamento que na saída do Almeida, que não poderia se reeleger, eu poderia disputar a prefeitura. Aí eu disputei, fiz uma campanha modesta e tal, acabei em quarto, quinto lugar ainda. E o Guti se elegeu, e está aí oito anos. Então, eu vendo que eu teria que voltar para a política voltando a ser vereador. Por quê? Porque eu sou guarulhense, filho dessa cidade, tudo que a família tem, que nós temos, está aqui. Eu quero ver uma guarulhos grana de gigante. E vendo que eu precisava participar da política de novo para ver se guarulhos cresce. Guarulhos é gigante. Mas só na palavra, só no papel. A hora que pegar um excepcional gestor, um excepcional administrador, com certeza guarulhos é gigante. Não pode sentar a gente aqui e dizer, olha, é minha vez, eu quero ser o prefeito. Tem que sentar aqui e falar o porquê quer ser prefeito. O porquê tem condição de administrar essa cidade. Não pode ser candidato por ser candidato. Guarulhos é gigante. Precisa de um cara gigante para organizar e fazer Guarulhos dar uma alavancada gigante. É, a cidade de Guarulhos é uma grande metrópole. Muitas vezes, não são todos, mas tem parte da classe política que trata Guarulhos como uma província. A gente percebe isso. Falando aqui de Câmara Municipal, o senhor está há três anos lá como vereador agora. Como é que você tem observado essa experiência que o senhor teve lá atrás de vereador, com essa nova geração e essa relação entre Prefeitura e Câmara, entre Executivo e Legislativo, entre vereadores e prefeito? Guto, é o seguinte, eu me elegi vereador, me elegi presidente da Câmara, 21, 22, peguei a Câmara lá no... Na Getúlio Vargas? Na Getúlio Vargas, no antigo Sinistar, que eu saí em 94, o vereador alemão entrou e alugou o prédio. Ali pagava um bom dinheiro. E quando eu entrei, eu vi que o Soltur comprou o prédio, aí passou Jesus, passou Soltur, voltou para o Jesus e não se mudaram ainda para lá. Eu agilizei, mudei a Câmara Municipal para lá no prédio atual, fiz o possível para ser o mais rápido possível, né? Que estava bastante cru e economizamos só ali 300 mil reais por mês. Aliás, em dois anos de administração, não faltando nada para a Câmara, eu devolvi 24 milhões de reais para a Prefeitura. Ou seja, deixei de gastar. Por quê? Sou um bom gestor? Sou. Sou um bom administrador? Sou. Sou dono de uma empresa que é a número um do Brasil, a número um da América Latina. E não se é número um de graça. Porque ela é bem administrada, ela é bem gerida, ela é empresa de ponta. É o que Guarulhos precisa ser. Tem que sentar a gente aqui, quando for candidato a prefeito, e mostrar por que quer ser candidato. Eu te sugiro, pergunte por que você quer ser prefeito. O que você tem para dar por essa cidade? Vou começar pelo senhor, hein? Pode começar por mim. Porque eu ia te perguntar aqui sobre o seu futuro político, se o senhor pensa em ser reeleito vereador, ou se quer disputar a eleição para prefeito. E eu vou começar então pelo senhor. Por que o senhor quer ser prefeito de Guarulhos? Olha, quem não quer ser prefeito de Guarulhos? Você não aceitaria essa missão? Aceitaria. Qualquer um de nós aceitaria. Só que para ser o prefeito, precisa ter uma estrutura. Na minha visão, tem que ser um gestor de ponta. Não pode fazer que nem o Dória. Eu sou gestor, administrador. E não é nada. Pegou a prefeitura, largou a prefeitura, pegou o governo de estado, fez o Bolsodória, traiu o Bolsonaro, agora é Lula. Não. Tem que pôr gente que realmente goste daquilo que está fazendo. Então, eu me elegi vereador, sou vereador, estou trabalhando como vereador, ajudando a periferia inteira. E gostaria de ser prefeito. Quem não gostaria? Como já te perguntei agora. Só que para isso, a gente tem que ter um parâmetro. Eu tenho feito pesquisa na cidade, contratei a pesquisa... Instituto Paraná. Instituto Paraná Pesquisa. Fiz uma pesquisa em abril, nós estávamos com 6%. Fiz uma pesquisa em outubro, passei para 12%. Estamos empatados tecnicamente, eu, o Lucas Sanz e o Nakashima. Xerife está na frente, Eloy está na frente. Mandei fazer uma agora, deve sair amanhã. Ou seja, estou trabalhando. Se eu tiver voto pelo Instituto Realmente Decente, que acertou a última campanha de Presidente da República, porque tem muito Instituto aqui, que os caras falam e tal, mas eu não acredito. Eu acredito em Instituto, Instituto. e se eu sentir que o povo vai votar, vai acreditar na minha pessoa, eu serei pré-candidato ao prefeito. Se não, eu vou continuar vereador, tranquilamente. É uma honra para mim ser vereador. É uma honra eu ajudar a periferia como vereador. Aliás, eu ajudo o prefeito Guti, tem alguns pontos que eu não concordo com o que ele fez, eu não teria feito, como entregar o SAI, como vender a Proguaru. Eu discordo, mas ele é o prefeito. O senhor tem funcionário terceirizado a sua empresa? Não. Não? Não, eu não tenho... São quase 2 mil trabalhadores diretos. Mil, mil diretos. Mas eu não tenho nenhuma terceirização, porque eu gastaria mais, né? Eu me considero competente de administrar a minha empresa, eu não tenho nem diretor. Eu tenho amigos, funcionários que eu coloco em cada setor e a empresa virou gigante. Como, por exemplo, eu não concordo também que o prefeito privatizou a saúde, privatizou a educação. Eu não concordo, eu faria diferente. Porque quem privatiza, a empresa que gere a saúde hoje, ela tem que gerar lucro. E é natural, toda empresa tem lucro. É natural, a empresa tem lucro. Eles não estão errados. Só que ele, em vez de contratar um médico de ponta de 25 mil, vai contratar um médico de 8, de 6, E o atendimento não vai ser o mesmo. Ou seja, o atendimento fica em segundo plano. E a saúde precisa ser discutida aqui na cidade. Os tal pimentas que o Eloy fez, tem dois andares que estão vazios ainda, me parece. Então, tem que pôr a saúde profissional. Tem que atender o munícipe, o guarulhense, na primeira hora, no primeiro momento. Nós não podemos deixar a saúde para trás. Tem que fazer uma saúde boa, uma educação excepcional. Ou seja, tem que ter gente que tenha um projeto de guarulhos. Produção, volta aí no Marcelo Lousada. Marcelo Lousada fez uma pergunta aí. A pergunta a Martelo. E quem tem um currículo para gerir a cidade de Guarulhos? Eu vou dar o contexto político aqui, porque assim... Está respondido? Eu sei que toda hora ele pergunta e tal. Obrigado pela pergunta. É uma audiência cativa do Radar Notícias. Bom, Martelo, você vê aqui, no cenário político hoje para a prefeita, você tem o Jorge Wilson, o Americano, a Fran, o Alencar, o Eloy Pietal, o Márcio Nakashima, o Lucas Sanches. Como é que se avalia esse cenário? O senhor também agora se colocando como pré-candidato e estenda a pergunta, porque... Eu quero saber se eles têm um projeto para a cidade. Se eles têm um norte. Qual o projeto para ser prefeito da cidade? O que o cara pretende fazer? Tem condição de fazer? Administra alguma coisa? Porque ser candidato a prefeito porque é deputado não vira nada. que eu saiba, nem o xerife, nem o Nakashima nunca administrou nada. A Francis Lane, ela é o quê? Ela é comerciante, ela não é empresária. Ela tem imóveis de aluguel, o pai dela é um amigo meu, nota mil, cresceu na cidade, tem mais de, sei lá, mil, dois mil imóveis. ou seja, precisa de gente que realmente, o americano, o americano é secretário do prefeito, como que o americano quer sentar na cadeira do prefeito? Explica para mim, com que autoridade? Eu vi a entrevista dele aqui, que o Pedro me mandou, você me mandou, o americano dizendo que ele trouxe asfalto, ele fez isso, fez aquilo, quem fez foi o Gude, aliás, com custo alto e prestando dinheiro para fazer toda a brincadeira. E pegou dinheiro com o Rodrigo Garcia, apoiamos o Rodrigo, porque o Rodrigo Garcia deu 90 milhões para recapiar a cidade inteira. Porque tapar buraco é uma coisa que é quebra galho, o que é certo é frezar e pôr asfalto, como está se fazendo. Então o prefeito acertou em muita coisa e eu não concordo com algumas coisas que ele fez que eu não faria. Só isso, não quero criticar aqui o prefeito Gute, na qual eu o apoio. Até hoje eu apoiei ele na Câmara, 100%. Mas o que eu percebo na sua atuação na Câmara é que o senhor apoia, realmente, votou a maioria dos projetos com o prefeito, mas também quando tem que criticar vai para a tribuna e fala, enfim, às vezes até de maneira muito firme, o que não concorda. Porque a Câmara Municipal, o presidente tem que falar pela Câmara, não tem que falar pelo prefeito. O presidente da Câmara tem que sentar, e ver a Câmara Municipal. Tem que coordenar, dirigir, fazer com que a Câmara tenha autonomia junto ao Executivo. Pode ser amigo, parceiro, apoiar, mas nunca pode confundir submissão. Eu nunca fui submisso a nada e nunca a você. Eu sempre vou vir aqui expressar aquilo que eu penso, o que eu faria. Tá certo. O senhor fala em ter essa intenção de disputar a eleição como candidato a prefeito, porém, dentro do PDT, que é o partido que o senhor foi eleito, tem um pré-candidato que, inclusive, a direção municipal diz que essa candidatura é consolidada, inclusive com a valda nacional, que é o PDT. E dentro dessa situação, como é que o senhor imagina, caso o senhor caminhe mesmo para ser candidato a prefeito? Veja bem, eu disse para o presidente Cabeça, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgios, que eu tenho uma pretensão de ser pré-candidato a prefeito dentro do meu partido. Eu não posso que eu sou pré-candidato a prefeito pela solidariedade, pelo PSB, pelo PMDB, pelo PSD. Não, eu tenho que ser pré-candidato até o momento pelo PDT. PDT. Agora, o Cabeça, ele é tocador de sindicatos, ele é sindicalista, eu acho que ele não tem visão de política. Ele vem aqui dizendo que o diretório resolveu e vai apoiar o Nakashima. O diretório que eles montaram, ele com o Armando, colocando um time inteiro que tem relação com o Nakashima, colocaram o Nakashima como candidato. Eu tive um almoço com o Lupe há um ano atrás, um ano e pouco atrás, e falei com ele que quem seria o candidato a prefeito, já antes do Gute se reeleger, seria aquele que tivesse mais votos. O Nakashima já não foi candidato na vez passada, como também acredito que não será agora. Mas ele publicou nas redes sociais que aceita o desafio. Pode publicar o que ele quiser, eu vou ver, o Datena publicou que ia sair. Está no PSB agora, o Datena. Um monte de vez a prefeita, o governador, e se feriu de novo no PSB. Para ser vice da Taba Tamaral. Eu tenho minha dúvida se isso vai se confirmar. O histórico do Datena e do Nakashima não é isso aí, candidato. Então, cabeça tem que entender que tem que se discutir. E eu sei que não tem que ter prévio, porque a prévio eu perderia tranquilamente. Todo time que está no PDT é ligado ao Nakashima. Tudo, todos estão ligados ao Nakashima com emprego, com cargo, com todas as coisas. Então, eu seria inocente falar, olha, vamos disputar uma prévia. Eu sei que eu perderia. Agora, quem vai resolver isso não é o cabeça, não é o Armando, é o Lupe. o Nakashima está se achando o dono, desculpa, Nakashima, o cabeça está se achando o dono da situação e não é o dono. Se o Lupe falar é fulano de tal que é candidato a prefeito, ele vai ficar quieto. Ele vai falar o quê para o Lupe? Que manda no partido? Bom, mas o município foi eleger um diretório, o cabeça realmente é o presidente, né? Agora sim, a gente sabe que tem essas relações nacionais, o presidente nacional tomar uma decisão, ele provavelmente... Ele se elegeu porque a gente concordou, porque o Armando concordou e se elegeu na boa. É uma composição. Não, ele não pode vir aqui e falar, olha, nós nos reunimos e aprovamos o do Nakashima. Eu acho que eles estão induzindo, na minha visão, o Lupe é erro. Como o próprio Lucas Sanches é candidato, falei com o Bolsonaro, ele me disse, ó, tudo bem, Martelo e tal, foi deputado comigo, eu não vou apoiar esse garoto aí. Eu falei para o Lucas. O Bolsonaro falou isso para o senhor? Ele falou para mim, não vou apoiar esse garoto aí. o Lucas, aí em Guarulhos. Eu avisei o Lucas. Ou seja, é uma caminhada gigante que vai polarizar, na minha visão, o PT com o PL. Quem o Bolsonaro apoiar aqui vai ter chance de ser o prefeito. Qual que é a sua visão sobre o Bolsonaro e sobre o Lula? Olha, dois gigantes. Dois gigantes. Eu tiro o chapéu para o Bolsonaro e tiro o chapéu para o Lula. Com certeza. O Lula teve a capacidade. O Fernando Henrique me falou na época, Martelo, você não conhece o Lula. Ele entra numa sala, estão falando sobre NASA. Dois minutos ele já pegou o que está acontecendo. Ele é gigante. e o Bolsonaro ele é um cara que se tornou gigante, independente. Nós votávamos praticamente juntos. Votei contra a reeleição. Não atendi o presidente porque acho que reeleição não pode ter reeleição. Isso é em 1990. Isso, em 1996. E votei contra cobrar o imposto da saúde que me foge a memória aqui que era cobrar o imposto do cheque. CPMF. CPMF. E porque na época eu falei para o ministro, olha, se o senhor me convencer que o dinheiro vai para a saúde, eu vou votar. Eu não votei. Não passou quatro meses ele pediu demissão porque o dinheiro não foi para a saúde. Então, a política ela é complexa. Manda o presidente da república, manda o governador e manda o prefeito. Deputado, vereador, tem que pedir e passar o chapéu com o prefeito. Agora, me surpreende o Lira que está fazendo as emendas que aprovaram aí 48 bilhões. Agora, dividiu o poder com o Lula. Não vai ser fácil o Lula administrar o Brasil. Agora, entre Bolsonaro e Lula, dois gigantes que vai polarizar no Brasil inteiro quem o Lula apoiar e quem o Bolsonaro apoiar. Bom, 1854, radar de notícias ao vivo aqui hoje recebendo o Martelo, vereador pela cidade de Guarulhos, presidente da Câmara, já foi deputado federal, empresário também, contando aqui a visão política dele sobre a cidade. Martelo, quais são os grandes problemas da cidade na sua opinião? Um deles, por exemplo, o trevo de bom sucesso. Qual seria a solução? Trevo de bom sucesso. O Almeida saiu, fez o trevo, tem uma ponte que está lá que se você seguir na ponte você cai um buraco lá no mínimo de uns 10, 12 metros. Está lá igual até hoje. O Guti ficou aí oito anos e não terminou o trevo. Essa é a realidade. Eu me lembro que na reeleição dele, ele prometeu que ia terminar o trevo, colocou algumas máquinas lá na época da reeleição e as máquinas foram embora porque ele não tinha condição realmente de terminar. quem tem que vai terminar é o... Eu vi aqui o Alencar dizendo que é verba federal. É o Tarcísio que está dando ajuda aqui e a CCR. O Lula pode estar até ajudando por ser uma rodovia federal. Agora estão fazendo umas marginais e me parece que deve melhorar o trevo. Mas olha, o que o sofrimento que o povo dos pimentas passa, eu passo lá todo dia, Guto, todo santo dia eu passo lá. Eu sei como funciona. Muita propriedade minha está ali perto do trevo de Bocés. Uma vez o senhor marcou reunião comigo lá na Pedreira 9h30, eu não conhecia muito bem a região, eu não costumava passar ali, eu falei, vou sair daqui 8h30, vou passar 8h30, vou sair de casa 8h30 que eu chego lá 9h30, eu cheguei 10h40, quase que ele me recebeu, vou te receber porque eu estou de bom humor. É isso daí, agora para você ter uma ideia, a CTR fechou, nem avisou o que está fazendo, o que deixa de fazer, eu acho que não sei nem que pôr placa, como o prefeito colocou um horário para o pessoal passar, colocou faixa, avisou o povo, eu entrei no primeiro dia e já tive que sair lá em frente do shopping, demorei para descer ali 45 minutos. Muito tempo, né? É muito tempo. O Josnaldo Cabeça está na audiência e mandou um comentário, Martelo, você não participou das reuniões que foi convidado, a única que participou e você concordou com o Márcio para aquele dado. Não está falando a verdade. Josnaldo Cabeça discordando. Não, é o Cabeça que está equivocado. Eu nunca participei em reunião com o Cabeça para indicar o Márcio Nakashima. A única vez que eu fui no sindicato falar com o Cabeça, ele não era nem presidente. Nunca participei. Nem presidente ele era. Olha, tudo certo e tal, vai ser o Nakashima. Eu falei, beleza, se for o Nakashima, o candidato a prefeito que eu estiver no PDT, eu vou apoiar. Agora ele está falando, ó, o Dourado saiu, a porta está aberta para o martelo sair. Se eu sair do PDT, o PDT vai voltar a não eleger ninguém. Igual da época do Pereira. Vai ficar a mesma coisa. O Cabeça só quer montar a chapa com o recurso. Ele quer trazer candidato de mil votos, dois mil votos. Você acha que isso é barato? Ele pede para mim montar uma chapa para o PDT para eleger o Nakashima? Eu não vou fazer isso. O Cabeça vai ter que ir. Não é o presidente? Faça a chapa e elege dois, três vereadores, como ele está falando, que vai fazer. Não tem competência. Desculpa, Cabeça, mas é a realidade. Mas, assim, em se confirmando, por exemplo, a candidatura do Nakashima, que o senhor não acredita, já disse que não acredita, mas em se confirmando a leitura das pessoas que participam da política e é que faz dois, três vereadores. Como é que o senhor analisa isso? Bom, primeiro, eu quero ver realmente o Nakashima prefeito. E se ele for candidato a prefeito, ele vai ter que trazer recursos, convencer o partido para enviar recursos para ele para montar uma chapa para fazer dois, três vereadores. Se não fizer isso, Guto, cuidado, que talvez nem você se eleja. Eu apoio o Nakashima, no PDT, não. Não. Deixando clara a posição. Foi claro. Foi. Quer que eu fale de novo? Cabeça. Não, não concordo. Não tem competência para tocar Guarulhos. Aliás, o Marcelo Lousada fez um elogio. Aí, cadê o... Se você conseguir achar aí, produção, 18h59, estamos caminhando aqui para o encerramento desse bloco. A Carla ainda vai voltar daqui a pouquinho para fazer o sorteio. Hoje vai ter um faqueiro aqui, sorteio para audiência. Aliás, Martelo, muita audiência, muita gente assistindo aqui no Radar de Notícias. Aliás, obrigado pela audiência porque, olha lá, Martelo é uma pessoa sensata e coerente, sem deixar de se posicionar. Isso aí é o Marcelo Lousada que estará nos esperando daqui a pouco às 19h30, né, Marcelo? Obrigado, Marcelo. A gente até paga um pouco o preço por ser tão correto, tão honesto e falar de coração. Eu estou aqui hoje falando de coração para o Guarulhense. Eu sou Guarulhense. Eu quero a minha cidade bonita, limpa, organizada. É isso que eu quero. Um atendimento, um pronto atendimento na área da saúde. A gente fala da saúde, que a população reclama muito da saúde. A saúde tem um plano. A privatização já atrapalha. E outra, como que você vai fazer a conta, Guto, no final do mês? Quem que confere essa nota? O que a saúde fez e paga? É impossível. A nota que vem para a prefeitura pagar é complicada. Quem que tem competência para realmente falar, olha, está certo, pode pagar o mês. Está ali o José Pedro Martelo. Parabéns, vereador Martelo, pelo projeto de lei aprovado. Minha DAO é UP para as crianças com síndrome de DAO. Obrigado, José Pedro, pela audiência. As crianças é prioridade para nós. O Maurício Colim ali do CESP também na audiência. Muito obrigado, Maurício Colim. Tem mais comentários aí, produção? Eu sei que tem muitos, né? Às vezes passa de 200 comentários, não dá para ler todo mundo, mas quando a gente está chegando no final... Mas eu vou voltar aqui para explicar mais... mais com tranquilidade. Ou por quê? Que a gente quer... Olha lá, o Dirceu. O Dirceu é seu fiel escudeiro ali na rede. Fiel escudeiro, trabalha comigo. Parabéns, vereador Martelo, pela Copa Martelo. Aliás, eu vim aqui hoje, não avisei ninguém para passar mensagem aqui, não. Eu vim aqui de prontidão contigo, não avisei ninguém, não. Ah, mas aí o pessoal fica sabendo, já todo mundo, ó, Martelo vai estar lá, Martelo vai estar lá. Tem gente que vem aqui, avisa o time para falar, ô, parabéns, você é o bom candidato, você é o cara. Rocha Clóvis, boa noite, vereador Martelo e Guto Tavares. Um grande abraço. Rocha do Pimentas. Obrigado. Bom, o Martelo será obviamente convidado para estar aqui mais vezes, é uma liderança da cidade, é um político da cidade, você concorde com o Leodão? Tenho o que dizer. 19 e 1, mais algum recado, mais algum assunto que o senhor gostaria de tratar aqui hoje? Tranquilo, é um prazer estar aqui. Queria desejar a todo o Guarulhante feliz Natal, um próspero ano novo, e que Deus abençoe a família de todos vocês, de coração. A gente tem que ter saúde, gente, e ter um emprego para levar o pão para casa. É isso que eu desejo a todos, de coração. E um Guarulhos gigante, um Guarulhos grande, forte, não só no papel, que eu vejo todo político que vem aqui, que fala, nós somos o segundo município do estado. E daí? Perdemos para o Osasco? Isso é brincadeira. Guarulhos vai ser gigante quando tiver um gigante na prefeitura. Um cara que sabe o que está falando, que aguenta pressão, que economiza o dinheiro público, que não deixa o dinheiro entrar pelo ralo. isso é que Guarulhos precisa. E o pessoal mais velho, os empresários, tem que entender aquilo que eu estou falando, que é os influenciadores para o voto para prefeito. Então, eu sou pré-candidato a prefeito. O partido pouco importa. Se eu tiver voto, tenho recebido convite de vários partidos. Inclusive, o próprio Solidariedade, quem trouxe foi eu, falei com o Paulinho, trouxe, aí chamei o Dourado, e colocamos o Almeida lá como presidente. Aí o Almeida fez lá, convidou um monte de gente, não me avisou. Também é outro que vem aqui, que fala que vai abrir para o Eloy Petá. Eu não estou entendendo também o Almeida. O Almeida tem que entender que está lá porque eu falei com o Paulinho. Está entendendo? Então tem que conversar com a gente. Eu não sou do partido, mas quem trouxe o Solidariedade para Guarulhos foi essa pessoa que vos fala. Bom, Miguel Martelo, muito obrigado pela sua entrevista. É isso aí. Eu vou falar sempre aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, porque as pessoas querem chegar a ser prefeito, querem ir para conseguir poder. Graças a Deus, eu tenho uma empresa, eu sou poderoso. Eu não preciso da prefeitura para me tornar poderoso. Eu já tenho a minha chave do cofre. Eu não quero ser o prefeito para pegar a chave do cofre e da prefeitura. Quero ser um Guarulhos gigante. Organizar o dinheiro da prefeitura e transformar esse dinheiro em tudo de bom para essa cidade, que ela merece.